Ai meu Deus, com quem é que eu vou deixar essa menina, essa abençoada menina pra mim hoje pra festa? O que é que eu faço, Jesus? Mas essa festa eu não posso perder por nada. Leve eu também. Eu vou muito levar você. Olha, eu tô vendo aqui o que é que eu vou fazer com o seu caso. Mas o que eu vou deixar é você em casa aqui trancada. Não faça isso não, eu tô usando o que eu só tô lá. Oh, não deixe minha ameaça. Bora, passa aqui pra dentro agora. Com a minha outra, deixa eu sair pra casa. É dentro do banheiro, quase. Minha mãe me deixa sozinha, eu pulei o jornal e vou deixar a polícia. Que história é essa menina? Como é essa história aí? Me diga bem direto e ir embora. Não, eu disse isso não, eu disse que ia arrumar a casa e ir lá aos pratos. Ah, eu fui de novo de fazer porque eu tava prestando, é porque eu vou já e curti. Fui pro salão e te amo. Ai, bichão, é bom que ela é uma queda e quebra a cara. Ai! Ai, tomei... Ai, tomei... Ai, tomei... Ai, tomei... Obrigado.